Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao canal Somatize, com vídeo-aulas com questões de matemática para vocês. Críticas e sugestões podem sempre deixar aqui embaixo nos comentários, tá ok? Bom, vou fazer um vídeo aqui bem rapidinho, bem básico, mas só para explicar mais ou menos como podem ser os sistemas. Existem três tipos de sistemas lineares, que são sistemas determinados, possíveis e determinados, os possíveis e indeterminados e os impossíveis. Então, eu coloquei aqui três sistemas bem básicos, só para mostrar o que seria na prática esses três sistemas. Mas não que na hora que você for resolver, você vai encontrar equações tão simples quanto essas, mas só para dar uma ideia. Bom, o primeiro sistema que eu coloquei aqui é um sistema que eu vou conseguir resolver. Então, eu vou chamar ele de possível e determinado. Eu vou conseguir resolver e vou conseguir achar uma solução. Uma solução, tá? Uma solução para cada, perdão, para cada incógnita. Bom, então eu tenho aqui, ó, x mais y igual a 10, x menos y igual a 2, tá ok? Vamos pensar como é que eu vou resolver isso. Eu, particularmente, vou fazer esse sistema aqui pelo método da adição, porque se eu somar as duas linhas, eu vou sumir com essa letra y, então fica fácil, né? Então, olha, x mais x fica 2x, y menos y cancela, dá zero, e 10 mais 2, 12. Então, o dobro de um número é 12, esse número é claro que é 6. Bom, achei o primeiro, sei que os dois juntos formam 10, é claro que o segundo vale 4, é assim? Então, esse sistema, ó, tem a solução única, 6 e 4, ok? Então, quando eu consigo achar uma solução, eu vou falar que esse sistema é o sistema possível e determinado, é o SPD. Ou tem livros que falam sistema compatível e determinado, tá? É a mesma coisa. O que significa? Que eu consigo achar uma única solução, tá? Na prática, se eu fosse colocar no plano cartesiano essas duas equações, que representam duas retas, elas seriam duas equações que se encontram em um ponto. E que ponto é esse? Justamente essa solução que eu encontrei, esse ponto 6 e 4, ok? Vamos ao segundo sistema. Segundo sistema, vamos tentar resolver, eu particularmente vou fazer a subtração de uma linha pela outra, tá? Pra ficar mais fácil. Ó, o que vai acontecer? X menos X, ficou zero. Y menos Y, ficou zero. E 10 menos 100, ficou menos 90. Então, olha o que eu tenho. Zero igual a menos 90. Eu consegui achar algum valor? Não, né? Nem pra X, nem pra Y, concordo? Eu posso falar que isso aqui é 0X mais 0Y igual a menos 90. Ou seja, na prática, eu preciso de um número que multiplique por X... Perdão. Preciso de um número pra colocar no lugar do X, que eu multiplique por zero, mais um número pra colocar no lugar do Y, que eu multiplique por zero. E quando eu juntar isso, tem que dar menos 90. Eu vou conseguir? Não. Porque quando eu multiplicar qualquer número aqui por zero, vai dar zero. Não tem como eu chegar em 90, tá ok? Então, reparem que eu não consegui achar nenhuma solução. Então, eu vou falar que esse sistema é o sistema impossível. É impossível achar uma solução. Na prática, no plano cartesiano, geometricamente, é como se eu tivesse duas retas paralelas. Por quê? A minha solução seria o ponto de encontro dessas duas retas. Como eu não tenho interseção, eu vou falar que as duas retas são paralelas. Tá? Então, eu tenho aqui no segundo exemplo o sistema impossível, ou o sistema incompatível. Tá ok? Bom, terceiro, terceiro e último exemplo, eu vou ter o sistema possível e indeterminado. Olha a diferença dele. X mais Y igual a 10, 2X mais 2Y igual a 20. Por acaso, eu coloquei a segunda equação sendo o dobro da primeira, tá? Não foi coincidência. Vou resolver esse sistema aqui pelo método da substituição. Vou isolar o X na primeira equação e vou substituir na segunda. Então, olha, X aqui na primeira equação vai ser 10, jogo o Y pra lá, menos Y. Então, eu pego esse valor de 10 menos Y e coloco no X da segunda equação. Então, eu vou ter duas vezes, aí no lugar do X, 10 menos Y, copio o resto, mais 2Y igual a 20. Ficou aqui, ó, tem que fazer a distributiva. 2 vezes 10, 20, menos 2 vezes Y, 2Y, mais 2Y igual a 20. Tá ok? Bom, o que eu tenho aqui agora? Aqui, 2Y com menos 2Y dá zero, né? Eu corto. Então, é como se eu tivesse cortado, ficou só 20 igual a 20. Então, ó, novamente eu não consegui responder, né? Eu não achei o valor de X e Y. Porém, a diferença dessa ideia com essa é que no sistema impossível eu achei uma mentira. Eu falei que zero pode ser igual a menos 90. Isso não é verdade. Nesse terceiro exemplo, eu já achei uma coisa verdadeira. Eu falei que 20 é igual a 20. Pelo menos eu não menti. Mas eu não consegui encontrar uma resposta. Então, esse tipo de sistema, eu vou falar que é o sistema possível, porém indeterminado. É possível resolver, porém eu não consigo determinar qual é a solução. Ou seja, ela não é única. Na prática, desenhando geometricamente, esse sistema é como se eu tivesse assim, ó. A primeira reta seria essa e a segunda reta seria essa. Como uma é o dobro da outra, na prática, né, se eu multiplicar a primeira por 2, eu tenho a segunda. Se eu dividir a segunda por 2, eu tenho a primeira. Então, na prática, eu tenho duas retas coincidentes, né? Que a gente até fala, chama de paralelas. Aqui é só paralelas distintas. Aqui paralelas coincidentes. Ou seja, todo ponto que for da primeira reta também será ponto da segunda reta. Tá ok? Então, aqui eu tenho várias respostas. Por exemplo, eu posso falar que 8 e 2 é uma solução. Eu posso falar que 10 e 0 é uma solução. Eu posso falar que 5 e 5 é uma solução. Tá ok? Isso que é a prática. Então, o sistema possível indeterminado, ele tem infinitas soluções. Tá? Sistema impossível, nenhuma solução. Eu falo que a solução é vazio. E sistema possível indeterminado admite uma única solução. Tá ok? E é isso. Espero que vocês tenham entendido a diferença dos três. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Um abraço.